. Ricardo Lobo pegou, já se manda lá embora, Ricardo Lobo, ele tem espaço até pra bater o balanço, pega o Cássio! Vai brincando com o Lobo, ele chama a galera pro jogo, um foguete de fora da área, o Cássio mergulha pra pegar, ó o perigo aí, ó, abriu o olho em Cássio. Vem a equipe do Groski, o árbitro mandou seguir, deu vantagem, bateu, joga, caspa, passa a direita do Cássio! Vai brincando, vai brincando com o Bruscão! Conseguiu rabiscar, boa jogada do Leomar, botou na frente pro Jonatas! E aí? E aí? E aí, meu garoto! Tô ouvindo um toque, né? Acho que sei, né? Bola bem na frente, boa jogada, Romero, matou no peito, limpou! Ainda aí ele tocou, mas atrás vem chute pro gol! Bola pra fora do Jadson! Sport TV, somos todos campeões! Olha aí o Jô chegando na lambança, na zaga, o espirro e a bola sobe! Essa defesa do Groski é um Deus nos acuda! Olha lá, Rafa! Seria, né? O Fagner se mandando, o Fagner recebe! Romero pediu, ele vem pelo alto pro Jô! Protegeu a bola, passa o toque pra fora! Léo Jabá, depois ela deu... ...do time do Brusque, partiu o Beluço, foi devagarzinho, bateu de pé direito e bateu pro gol! Cobrou a meia altura, não tomou muita distância, deu uma paradinha e bateu pra fora! De pé esquerdo no centro do gol, Cássio, gol! Gol de Williams! Bateu de pé direito e bateu pro gol! Bateu bem, deslocou o Rodolfo e fez! Gol de Giovanni Augusto! Parte Eliomar! Bateu pro gol! Bateu alto pro Corinthians, é titular do time, bateu de pé esquerdo pro gol! Firme, forte, pro fundo do gol! Mais um que bate com o pé direito! Pro gol! O Cássio acertou o canto, bateu na bola! Tem que fazer o gol! E fez! Gol do Corinthians, gol de Fagner! Parte o João Carlos, pé direito na bola, não trave! A bola explora pro Corinthians! Para o Brusque, o João precisa perder o pênalti, partiu o João, pé direito, pé esquerdo na bola, pro gol! O Corinthians pode se classificar, partiu o Carlos Alberto, pé direito na bola! Bala pra fora! Bala pra fora! Pra fora! Vira o jogo na bola! Partiu o Romero, bateu de pé direito, pro gol! O Corinthians! Vence por cinco... Te... Pára e pão... O Collection... Pára e pão... Abertura